Apesar dos sorrisos na abertura da Bolsa de Valores de Nova Iorque, o dia foi marcado por tensão no pregão. Um dos principais índices de ações dos Estados Unidos, o Dow Jones, caiu forte no começo dos negócios, mas no fim da manhã amenizou as perdas e operava em queda de quase 3%. A segunda-feira foi de pânico nas bolsas de valores do mundo inteiro. Na Europa, os principais índices acionários tiveram queda acima de 3%. As bolsas asiáticas também afundaram nesta segunda-feira. Xangai liderou a queda. O índice composto da bolsa chinesa caiu 8,49%. No Brasil, não foi diferente. Depois de cair 6,5% no começo do pregão, o Ibovespa registrava baixa de 3,5% no final da manhã. Os investidores estão preocupados com a desaceleração da economia da China, apesar dos esforços das autoridades para tentar tranquilizar o mercado. A surpreendente desvalorização da moeda chinesa, o yuan, no dia 11 de agosto, encarada como uma tentativa desesperada das autoridades de impulsionar as exportações e a atividade econômica, só aumentou a inquietação geral. O pânico prejudicou também as matérias-primas. O petróleo, nesta segunda-feira, caiu abaixo dos 40 dólares, o nível mais baixo em seis zeros.